Sobre a suspeita de envenenamento de alguns bombons enviados à casa dele. Eu não dei nenhum crédito nisso, né? Isso, eu não dei nenhum crédito, mas a minha mulher levou para a Secretaria de Segurança e pediu a investigação. Eu mesmo não dei nenhum crédito, principalmente porque eu não tenho inimigos, eu não tenho ninguém que vá querer fazer essas coisas comigo. Foi apenas uma encomenda que chegou e a procedência que disseram que seria, não era essa procedência. Então, minha mulher se preocupou e realmente pediu providência para a Secretaria de Segurança. Mas eu não acredito que seja nada demais, eu estou tranquilo, não tenho problema nenhum, acho que não passa de um mal entendido, não levo isso muito em consideração, não.